Eu vi que você tá de xadrez hoje, quer conhecer o meu sabugo de milho mais tarde? Sabe por que eu sou PCD? Quer descobrir hoje o meu palco a circunferência diferenciada? Eu não acredito no olhar 43, mas assim que eu te vi, você me deixou com a bengala armada Ela quer o selinho Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso Em cima é azul, embaixo é raspadinha Se você ficar comigo, eu prometo que eu nunca vou ter olhos pra outra mulher Fiquei sabendo que você tava no hospital esses dias É quem você machucou quando caiu do céu, esse anjo Fofo, fofo, você não é só putaria não